Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Os meus convidados hoje são, da direita para a esquerda, Patrícia Soares, Filipe Metelo e Sandra Cardoso, da Produção de Fusão. E começo por vos dar as boas-vindas e agradecer por terem aceitado o nosso convite para estar aqui a conversar uns minutos. Olá. Obrigada. Bom dia. Então, é um gosto ter-vos aqui. Gostava-te de começar pelo princípio, para me falarem um pouco das origens e a atividade corrente da Produção de Fusão. Pode ser? Claro. A produção de Fusão é uma casa de produção que foi criada em 2019, oficialmente, e que surgiu um bocado da necessidade que nós sentíamos, enquanto produtores freelancers, de existir uma estrutura que acolhesse os artistas e não os produtores fossem sempre acolhidos nas suas casas pelos artistas. Um bocadinho também para contribuir, para uma fuga, para acabar ou com uma não-obligatoriedade, os artistas terem que criar estruturas de produção, que depois não sabem gerir ou não se justifica. E, então, decidimos criar nós a nossa própria casa de produção, onde acolhemos artistas e desenvolvemos projetos, neste caso, mais na nossa zona de sede. A produção de Fusão trabalha com vários artistas, de várias áreas artísticas. Então, a Beatriz Dias, a Diana Nips, o Rui Paixão, o Luís Evreit e a Joana Mário. E, paralelamente, vamos desenvolvendo trabalho no território de Valzin, que é uma aldeia na Serra da Estrela, onde temos a nossa sede, e onde desde sempre foi muito óbvio para nós que queríamos implementar o nosso trabalho numa zona onde, efetivamente, houvesse trabalho a fazer, e onde fizesse diferença junto das pessoas. Não queríamos ser mais uma estrutura nas grandes metrópoles, onde há um trabalho já muito desenvolvido e ótimo, mas que queríamos contribuir de outra forma, e, por isso, Valzin, a terra da origem do Filipe, pareceu-nos uma boa aposta e tem sido incrível também. Já vamos falar sobre Valzin um bocadinho agora à frente. E agora vamos virar para o evento que foi o pretexto para esta nossa conversa, para vos perguntar como é que surgiu e qual é o principal objetivo da iniciativa Ocupar a Velcan. Faleu agora. Então surge no seguimento disto que a Patrícia estava a dizer, portanto, nós tínhamos um interesse grande em trabalhar com comunidades, e, efetivamente, que estivessem mais afastadas daquilo que são os grandes meios de fruição cultural. De onde eu sou, da zona de ceia, é uma zona que tem alguma oferta, alguma dinâmica cultural, mas mais acende na área do cinema, e, portanto, nós achávamos que tínhamos alguma coisa a contribuir nesta área das artes performativas, da dança, do teatro, do novo circo, destas linguagens novas. E, então, juntámos o útil ao agradável, o know-how que já temos das pessoas com quem trabalhamos, e do espaço para onde fomos passando, e a possibilidade de transformar isso em algo que pudesse ser aportivo também para a comunidade local, numa ótica em que as aproximava em vez de as afastar. Porque há muito esta ideia, especialmente naquela zona, de um teatro não é para mim, ir ao edifício não é para mim. E, portanto, nós quisemos trazer um bocadinho aquilo que se passa dentro do edifício para a porta das pessoas, e daí que tínhamos decidido ocupar a velga, porque a aldeia não tem um espaço, ou um grande espaço, que permita apresentações de grande número, e, portanto, decidimos transformar a aldeia nesse teatro quase aberto, nas ruas e nas praças, onde vamos, efetivamente, trazer esses espetáculos. Normalmente estaria um bocadinho mais fechado no teatro. Falem um pouco do título que deram a este evento, nomeadamente na ideia da ocupação. Então, ali a região era uma região muito forte nos anos 50 e 60, ao nível da agricultura. Antes de haver esta reflorestação que hoje em dia nós conhecemos, por toda a séria ser convertada como punheiro, era muito forte a agricultura, nomeadamente os cereais, a plantação de cereais, de trigo, de milho, que depois foi sendo substituída, ou que foi quase sendo erradicada, à medida que nós nos aproximámos deste conceito de sociedade moderno, em que deixou de se trabalhar tanto o campo. O que fez com que grande parte dos terrenos agrícolas deixassem de estar ao uso, e então nós vimos nisso um modo, a ideia de partida, para poder voltar a agitar, porque antigamente, quando fomos nos anos 50, anos 60, os campos eram os grandes centros de convívio, digamos assim, e depois há todo o arquivo musical, que normalmente está associado a esses trabalhos de campo, e nós pegámos um bocadinho nisso, para agora trazer novamente esse conceito de comunidade, dar-lhe um bocadinho a volta ao que eram as músicas tradicionais, por exemplo, durante o tempo da ceifa, para agora, aquilo que nós vamos fazer, mas com o objetivo primordial de pôr a cultura no centro da vila, de aquilo que é, o que nós queremos atingir, ou que as pessoas se sintam mais conectadas, efetivamente, com a atividade cultural, ao invés de se sentirem sempre muito retraídas ou muito afastadas. E velga é o nome que se diz, pensa-se que venha do castelhano, mas é o nome dado localmente na tradição oral aos campos de cultivo, àqueles que estão cultivados. E que nós queríamos pegar um bocadinho nisso, para voltar a trazer a semente, e para voltar a cultivar-se, ao invés de ser agricultura, nesta fase, nós estamos um bocadinho mais na prática artística e cultural. Claro. E continuando na prática artística, pergunto-vos se foi a vossa intenção, a diversidade, a diversidade de oferta nas disciplinas artísticas que apresentam neste evento. Penso que é no circo, música e dança, não é? Estou certo. Sim, nós tínhamos desde o início que procurámos ter um programa muito diversificado, quer assim ao nível das expressões artísticas que apresentamos, quer também ao que isso depois leva ao alcance dos vários públicos onde queremos chegar. E então temos propostas na área da música, do teatro, do novo circo, temos também uma instalação performance da Companhia Amarelo Silvestre, depois temos também uma secção da programação que fizemos com uma associação local que é a Evalecinos, que queremos desde o início que trabalhem nisto connosco, porque fazemos muito esta conexão local e fazer isto com e para as pessoas da Terra, assim, numa lógica de trabalho muito partilhada. Então, pronto, para responder, sim, queremos ter um programa o mais diversificado possível dentro de... Pronto, ou seja, a programação não é muito extensa, mas dentro desta brevidade da programação queremos ter vários tipos de propostas. Ok. E dentro dessa brevidade de programação conseguem fazer algum destaque ou alguns destaques? Eu sei que é uma pergunta injusta. Bem, na verdade, acho que posso destacar quase toda. Não, seja, seja. Vamos ter dois espetáculos de teatro da Catarina de Marquejo. Um, assim, com uma portente mais política e sobre a questão da mulher na altura do Estado Novo, que é As Memórias de uma Falsificadora. E um outro espetáculo dela, que é Muita Tralha, Pouca Tralha, que é, assim, um espetáculo mais para a família e para um público infantil. Depois temos duas propostas de novo circo, uma pelo Rui Paixão, a outra pela Erva da Ninha. Pronto, o Rui Paixão provoca uma nova concepção de palhaço e o da Erva da Ninha é, assim, um espetáculo mais todo o terreno com a progacia da Porta de Tratores. Temos um espetáculo do Gajo, de música, em que o Gajo trabalha a viola campanissa numa vida mais contemporânea. A instalação se faz a mim maior da Companhia Amarelo Silvestre com a Ligia Soares, que é uma proposta também para habitar e ocupar os vários espaços de balzim, pedindo nesta lógica que o Filipe falava, de trazer a arte e a cultura para todos os espaços. E temos esta secção da Associação de Balzim, que tem a animação infantil, que tem o chão-púquico, que tem uma caminhada e tem a festa de encerramento no sábado à noite. E acho que não vou esquecer de novo. Muito bem, já fica apresentado o programa. Pergunto-vos se é importante esta coisa de descentralizar a partir de um meio mais pequeno a partir da aldeia de Balzim. Podem falar um pouco sobre isso? Sim, para nós é essencial, quando nós olhamos para os dois polos de trabalho, da produção de fusão, através da criação artística, com os criadores que já referi, e este trabalho mais local, nós estamos a trabalhar vetores desde o internacional até a um trabalho local. E o nosso objetivo é sempre que estes dois mundos, ou estes vários mundos, se vão cruzando. E nós também temos a preocupação que os nossos próprios artistas estejam conectados com o território. Ainda é um trabalho que está a ser desenvolvido, passo a passo, mas que residências artísticas, que estreias, que apresentações, que trabalhos com a comunidade possam ser desenvolvidos também lá. Realmente acreditamos que a cultura e a arte contemporânea são para todos, também para os que aparecem no ecrã, connosco, e que efetivamente é nesta relação que podemos fruir a arte entre várias populações. Muito bem. E nesse sentido, pergunto-vos que frutos esperam que esta iniciativa possa vir a dar em anos futuros? O nosso grande objetivo já sentimos de alguma forma que está a ser cumprido, porque nós começámos pequenas ações desde o último ano em Valzin, de aproximação através das artes. Sim, um bocadinho à porta fechada. Também dentro do Ocupar a Velga, porque isto é um projeto apoiado pelo Garantir Cultura que tinha como objetivo acontecer ao longo de vários momentos. não acabou por não acontecer tanto quanto queríamos. Mas nós queríamos aproximar-nos daquela população, que eles nos reconhecessem como um polo ou como alguém que tem um objetivo concreto, mas de relação com eles, por isso a importância de estarmos a trabalhar com as associações locais e dar uma forma de abrir esta disponibilidade e a curiosidade para o trabalho artístico que se faz através da confiança que estamos a tentar alcançar. E depois também acho que é importante para nós a produção de fusão poder afirmar-se, além de ser uma casa de artistas, também como uma estrutura que tem este objetivo, trabalhar efetivamente este território de proximidade com as comunidades, como fizemos um projeto de relação intermunicipal com vários municípios e com várias associações locais há pouco tempo. Pronto, estamos neste desafio e felizes até ver com as relações que estamos a criar e me despego tantos para o próximo fim de semana 15 dias. Muito bem. Sandra, Filipe, Patrícia, muito obrigado, foi um gosto conversar convosco. Obrigada. Obrigado a nós, Pedro. Boa trabalho. E vem visitar-nos. Sim. Tu e todos. . . . . Obrigado.